Hum, hum, mais uma noite sem dormir, vou lá pra o esparecer Pensar na vida, refletir, meu Deus, o que posso eu fazer? Abra a janela e não vejo o sol brilhar, abra a carteira, tem nada pra contar Mal desespero, dois filhos pra criar, ando esquecido do lado de cá Um está com muito, mas pouco pra dar, guardando dinheiro pra poder tentar Enquanto esse lado do mapa, meu Deus, só história triste eu tenho pra contar Sonhei que a favela tava linda, que todas as paredes tinham tinta Criançada corria no meio da rua e o céu tava cheio de pipa Ninguém, caba e gavazia, e as dona Maria sorria Tinha até barraco com sacada virado de frente pra piscina Acredito? Chuva de carro importado, os menores filavam Ai, 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 ai Lá tava tudo na paz, polícia nem passava E ai, 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 ai